Caralho, os caras estão presos mesmo. E aí, como é que chama a polícia? Alô, o senhor não tem... E aí, pai? Vocês estão presos? Qual andar? Sobe mais um, sobe mais um. Caralho, os caras... Vou tirar, vou tirar. Cadê? Cadê? Caralho. Cusão. Lincoln! Vocês estão presos? Calma aí, está mais para cima. Como é que chama a polícia para abrir? Vocês estão já no andar, pai. Mas dá pela metade do elevador. E agora? Abre aí, abre aí. Como que abre, pô? Tem que chamar os caras... Não precisa... Não precisa... Aperta aí na emergência, pai. Aperta aí na emergência, pai. Olinho! Tenta puxar aí, com força. Marco é bombeiro. Relaxa, rapaz. Eu ainda vou salvar vocês. Como é que liga para bombeiro, pai? Aqui, ó. Fodeu. Bombeiro. Mano, e esse elevador aí é tão velho que não tem nenhum bagulho de apertar. Calma, respira. Que boa, né? Está calor aí? Já vai gravar, né? Conteúdo. Que conteúdo? Esse cara está preso. Um nove, ó. Pai, calma aí que eu estou ligando aqui, pô. Eu falei pra vocês, mano. Olá, uh, is this the fire fighters? Marco, tem uma chave aí? Deixa eu ver, sim. Sim. Hey, uh, we have our friends that are stuck in the elevator at our Airbnb. Are you the guys that I call? Eu vou... Eu vou...